O que é destaque nesta edição? Casos confirmados de covid-dezenove no Amazonas chegam a 30.282 com 1.781 mortes. Entre as vítimas está um vereador de Maués. Manaus participa das discussões que envolvem cidades do Brasil e Portugal sobre geração e destinação de lixo. Lata entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Caixa acredita nesta terça-feira benefício a mais sete vírgula seis milhões de trabalhadores. Brasil tem trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito casos de covid-de e vinte e três mil quatrocentos e setenta e três mortes. O país tem sete vezes mais casos do que apontam as estatísticas oficiais, revela estudo de Universidade Caúcha. Organização Mundial de Saúde suspende testes com hidroxicloroquina contra a covid-dezenove. Donald Trump antecipa. Brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos a partir de amanhã. Em Itacoatiara, motoqueiros vão ao enterro do motociclista que causou a morte de três pessoas, fazendo piruetas e desafiando a polícia. Cinco foram presos. As mortes tinham restrição de roubo. Corpo de homem morto a golpes de terçado e encontrado em área de mata no Viver Melhor em Santa Etelvina. Suspeito de assaltar loja na Praça Catorze amarrado e espancado até a morte. O Jornal da Manhã há setenta anos no ar começa agora. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Cinco horas e quarenta e oito minutos, as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã, Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães, Boniú na Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM em Maraã, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novaripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. Cinco quarenta e nove. Previsão do tempo. O dia fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Manaus amanhece de tempo instável e o clima tempo fala que é de noventa por cento a probabilidade de chover vinte e quatro milímetros com temperatura máxima de trinta e um graus. Vinte e quatro graus e a temperatura de agora no sítio histórico da cidade com noventa e cinco por cento de umidade no ar. Os ventos estão com sete quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, vinte e seis de maio. Chegamos aos cento e quarenta e seis dias do ano e faltam duzentos e vinte para terminar dois mil e vinte. Dia de São Felipe Neri e de Nossa Senhora de Caravaggio. Também é o dia do revendedor lotérico, dia nacional de combate ao glaucoma e o dia nacional do bombeiro. O Rio Negro subiu de domingo para segunda-feira seis centímetros e seu nível em relação ao mar estava em vinte e oito metros e três centímetros. Já encheu nove metros e noventa e sete centímetros. Fatos marcantes da história, mil novecentos e quarenta, segunda guerra mundial, operação Dinamo, no norte da França, as forças aliadas começam uma evacuação em massa em Duquerque. Mil novecentos e setenta e dois, Estados Unidos e União Soviética assinam o tratado sobre mísseis antibalísticos. Mil novecentos e oitenta e seis, comunidade econômica europeia adota a bandeira europeia. Dois mil e dois, a Santa Mars, Odissei, encontra sinais de grande depósito de água no planeta Marte. Em dois mil e quatro, o veterano do exército dos Estados Unidos, Terry Nichols, é considerado culpado de cento e sessenta e um acusações de homicídio por ajudar na execução do atentado de Oklahoma, Siri. Agora cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, bom dia a você, Paulo Guerra, bom dia Hernandes Sampaio, nosso querido PC e bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, aquele acidente que você ontem informava em primeira mão é que ia acontecer em Itacoatiara com quatro pessoas mortas, um motociclista fazendo piruetas em alta velocidade, colidiu com outra moto em que vinham três pessoas. Da mesma família, inclusive uma criança, os três morreram e o botoqueiro também. Ontem foi o enterro dele, o que aconteceu, Peregrini? Pois é, Paulo, no enterro deles, os outros comparsas dele, outros bandidos que estavam lá, Paulo Guerra, no velório, né, na hora que saiu o cortejo. Paulo, eles foram fazendo piruetas, andando de uma roda, fazendo uma verdadeira bagunça na cidade. Daí, a polícia foi informada e o coronel Carleomar rapidamente mandou sua equipe para o local, prendeu muitas pessoas, apreenderam motos, motos com restrição de roubo, Paulo Guerra. As motos foram apreendidas e cinco desses que estavam lá fazendo essa bagunça também, né, fazendo atos de, cometendo crime de trânsito, cometendo tudo que não prestava, Paulo Guerra, acabaram sendo presos também numa grande ação da polícia militar lá no município de Itacoatiara. Mas o Carleomar chegou e proibiu esse tipo de bagunça que estava acontecendo lá na, lá na cidade de Itacoatiara. Pois é, durante o enterro, lamentável. Peregrini, um taxista, eh, reclamou e pediu providências por parte da polícia, pelo menos uma viatura lá para o Morada do Sol, em Iranduba, onde os moradores estão em pânico com uma onda de assaltos. Agora, pela madrugada, por volta das quatro horas da manhã, o taxista diz que dois passageiros dele foram assaltados, peregrini. Pois é, Paulo, no Iranduba o negócio não tá, não tá fácil, não. Eh, se fosse privilégio, entre aspas, esse privilégio solar, daria-se um jeito, né, Paulo? Todas as comunidades reclamam a falta de policiamento. O Lago do Limão, por exemplo, o Lago daquela área ali, próximo ao Lago Preto também, área também, dali do, do, o Bim, essa área toda, ali do município de Iranduba, como, todos os municípios, todas as comunidades, vamos colocar, Paulo, principalmente o Lago do Limão, os moradores reclamam que há muito tempo não entra uma viatura no local. Pois é, peregrini, falar em Iranduba, aquela estrada, eh, a Carlos Braga, em péssimas condições de trafegabilidade, já tem uma, 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 um edital já pronto, e vamos esperar que providências sejam tomadas porque a burocracia brasileira é terrível. É, o edital e pra começar o trabalho realmente custa muito, não é, peregrini? Custa, Paulo, custa muito, esperamos que chegue o mais rápido possível, você colocou muito bem a estrada, a estrada lá, Carlos Braga, que, eh, dá acesso ao município de Iranduba, a partir da Manoel Urbano, está sim precisando de um recapiamento, isso já faz tempo. Tomara aí que a Secretaria de Infraestrutura trabalhe o mais rápido possível para acabar com esses buracos. Melhorou e muito, Paulo, aquela via, né, antes e depois da ponte. Quando você sai da ponte Rio Negro pra chegar até a Manoel Urbano, a buraqueira tomava conta daquela estrada. Tanto de quem vai pra, pra Iranduba, quanto de quem vem. Foi feito lá um trabalho pela Secretaria de Infraestrutura, eh, os buracos já estão, né, todos recuperados, Paulo, tá tudo tranquilo, o asfalto tá bom, tá muito bom, Paulo, tem que ter cuidado aí, é com a escuridão e também com a alta velocidade. Pois é, Pellegrini, a escuridão persiste ali naquela área. E também a reclamação, Pellegrini, quanto ao estado, eh, da Rodrigo Otávio, no sentido Japim, em proximidade lá do supermercado. E, realmente, muitos buracos ali, os motoristas estão reclamando pela precariedade da Rodrigo Otávio, ali no sentido Japim. Ainda hoje, Paulo Guerra, vamos fazer, eh, contato, né, com a Prefeitura Municipal de Manaus, que eu tenho certeza que ainda no dia de hoje, dependendo se vai chover ou não, essa situação, eh, será resolvida. Tem sido assim, quando chega essa reclamação no Jornal da Manhã, a gente passa pra Secretaria, eh, Municipal, aí, de obras, de infraestrutura, que com certeza vai fazer o serviço, eh, ainda no dia de hoje, Paulo. Pellegrini, um homem foi encontrado ontem morto a golpes de faca em uma área de mata, no Buritizal, Pellegrini, não viver melhor lá em Santa Eteovina? Pois é, Paulo, na área conhecida como Buritizal, né, esse homem foi encontrado com golpes de teçado, próximo também a um campo de futebol, na área de mata, como cê colocou muito bem. Não foi identificado ainda, Paulo, mas o que chamou a atenção foi o grande número de golpes de teçado que tinha no corpo desse homem. Ele foi realmente ticado no teçado e acabou morrendo. Ele já realizava assalto na área há muito tempo e finalmente foi flagrado o peregrino e foi na Praça Catorze, o homem assaltava ali de vez em quando e o que aconteceu com ele, Alberto? Partiu dessa para pior, Paulo Guerra, ele estava cometendo furtos na área ali da Praça Catorze, foi, né, contido pela população, foi amarrado e espancado até a morte. O verdadeiro linchamento aconteceu lá na rua Japurá, no bairro Praça Catorze. Ele já era bastante conhecido, Paulo Guerra, como você colocou muito bem, já havia cometido outros roubos, outros assaltos e ontem a população já não aguentava mais e ele partiu dessa para pior. Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. O tempo é instável, não é, Alberto? É instável, Paulo, né? A gente coloca também popularmente como nublado, podendo chover aqui a qualquer momento onde estamos nesse momento. Paulo, acabamos de sair da sede do Instituto Médico Legal, estamos aqui na área da rotatória do produtor, onde o tempo se apresenta ainda nublado. A meteorologia Alberto Peregrini está prevendo vinte e quatro milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Vinte e quatro milímetros, Paulo Guerra, isso traduzindo em miúdos, uma chuva forte, não é? É muita água, Peregrini. É contigo, meu chefe, até daqui a pouco. Cinco horas e cinquenta e sete minutos, o Liceu de Artes e Serviços Claudio Santoro iniciou ontem o projeto Elos Artísticos, com o objetivo de proporcionar a troca de experiências e o diálogo cultural com artistas profissionais, independentes ou integrantes de grupos culturais das artes visuais, dança, música e teatro, residentes em municípios do interior do Amazonas. A PIA recebe número recorde de propostas para o programa Ciência na Escola. O número de propostas submetidas por professores da rede pública do Amazonas ao programa Ciência na Escola, PCE, edital zero um barra dois mil e vinte, superou as expectativas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado, houve um aumento de vinte e dois por cento em relação à edição de dois mil e dezenove, tornando-se recorde e se comparado também com edições anteriores. Além do aumento expressivo no número de propostas, a quantidade de municípios participantes também surpreendeu. Professores de trinta e nove municípios, incluindo a capital, submeteram novecentas e onze propostas. Um resultado inesperado, considerando-se o contexto da pandemia de covid-dezenove. Vários motivos apontam para o sucesso do PCE edição dois mil e vinte, entre os quais o esforço do governo do Amazonas por meio da FAPEAM, que ainda em dois mil e dezenove decidiu ampliar a quantidade e os valores das bolsas do programa, tanto para professores quanto para alunos. Cinco horas e cinquenta e nove minutos, quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, show dos bairros alternativa da Assembleia de Deus e... Voz, seis irmãos no porto de São Raimundo. Voz, cabocla, Vila Rica de Caviana, Beruri e Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba, comunitária da colônia Antônio Aleixo. Portal Nhamudá ponto web rádio, Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos, comunitária Nossa Senhora do Carmo na Pila do Jacaré, cultura no repartimento do Tunhoé, Voz Ariaú, Voz Big Bom em Iranduba e comunitária Anhanguera, Voz do Canumã, distrito de Boba. Seis horas, o tempo é instável em Manaus, a temperatura é de vinte e quatro graus aqui no sítio histórico da cidade. Seis horas, três minutos em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, Amazonas de Roraima realizará leilões de bens móveis e imóveis exclusivamente pela Intermed. O primeiro leilão na nova modalidade será realizado no dia vinte e quatro de julho. O calendário completo nos próximos leilões do ano de dois mil e vinte foi divulgado pela sessão de astas públicas, vinculado ao núcleo de apoio à execução e de cooperação judiciária e está disponível no portal do tribunal em WWW ponto TRT onze ponto JUS ponto BR. Ícone leilão. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM escreve hoje para dois cursos na modalidade de educação à distância. Formação continuada de tutores, quatrocentas vagas e criação de órgão e organização de sala de aula online na plataforma Moodle trezentas vagas. As inscrições serão feitas somente em um dia, exclusivamente online, neste endereço WWW cursos ponto CETAM ponto AM ponto GOV ponto BR no horário de oito ao meio dia ou até quando ainda houver vaga disponível. É bom lembrar que o pré-requisito para os interessados é possuir curso superior completo em qualquer área de formação. A Agência de Desenvolvimento Sustentável adquiriu mais sessenta e seis toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar do Amazonas nesta semana. Os alimentos serão disponibilizados nesta quarta-feira para a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Assistência Social e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, responsáveis pela distribuição dos mantimentos a pessoas em vulnerabilidade social. Quarenta e seis cidades brasileiras e quatro de Portugal participam nesta semana de uma grande corrente de discussão, tendo como foco a geração e destinação do lixo. A promoção é do Instituto Lixo Zero Brasil e a expectativa é de que se torne o evento online de maior mobilização brasileira durante a pandemia por coronavírus. Aqui em Manaus, intitulado como Segundo Encontro Municipal Lixo Zero de Melhores Práticas, o evento abre hoje com a participação do presidente da ILZB, Rodrigo Sabatini. Com duração de uma semana, os encontros envolvem mais de trezentos palestrantes do Brasil e Portugal e em torno de cem horas de conteúdo por dia, com a estimativa de participação de mais de quarenta mil pessoas. Seis horas e seis minutos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Nento, designou os cinco membros titulares que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia, delegado Péricles do PSL, falso Júnior PRTB, doutor Gomes PSC, Serafim Correia PSB e o Wilker Barreto do Podemos. A CPI vai investigar os atos praticados na saúde do Estado de dois mil e onze a dois mil e vinte. É hora de o Senado da República dar um recado claro ao Executivo de que é preciso haver limites e que esses limites estão previstos na Constituição e nos fundamentos e princípios gerais da democracia. A declaração em tom duro foi feita pelo líder do MTB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, ao anunciar o voto favorável à convocação do ministro da Educação, Abraham Weintrauber, para prestar esclarecimento e sobre declarações agressivas no Parlamento. De acordo com o requerimento aprovado nesta segunda-feira, o ministro da Educação vai ter que explicar em sessão virtual da casa as ofensas proferidas na reunião ministerial do dia vinte e dois de abril, quando qualificou Brasília como cancro de corrupção e privilégio e defendeu a prisão dos vagabundos do Superior Tribunal Federal. Os representantes do comércio estão confiantes que as portas dos empreendimentos não essenciais fechadas desde março vão começar a reabrir gradualmente a partir da próxima segunda-feira, dia primeiro de junho. A confiança cresceu depois que o governador Wilson Lima declarou em entrevista à CNN que planeja reabrir o comércio do estado na data programada. Contudo, ele condicionou a permissão, é bom lembrar, ao comportamento da pandemia no estado que já ultrapassou trinta mil contaminados. O processo de reabertura, de acordo com o presidente da Federação do Comércio do Amazonas, Aderson Frota deverá seguir os protocolos de prevenção para que o comércio não essencial tenha que fechar as portas novamente. O governador Wilson Lima autorizou nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial do programa Apoio Cidadão, criado para dar assistência à população mais vulnerável e reduzir o impacto social da pandemia do novo coronavírus. O benefício de duzentos reais é destinado à compra de itens de primeira necessidade exclusivamente em lojas credenciadas por meio de cartão magnético. O Amazonas registrou quatrocentos e setenta e seis novos casos nesta segunda-feira, totalizando trinta mil duzentos e oitenta e dois casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nesta edição do boletim foram confirmados por exame laboratorial mais vinte e cinco óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas vinte e quatro horas, elevando para mil setecentos e oitenta e um o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, do dia vinte e quatro de maio, foram registrados quarenta e dois sepultamentos. Os casos negativos para covid-dezenove somam trezentos e oito mil trezentos e quarenta e sete, sendo vinte e seis mil duzentos e oito em Manaus e doze mil cento e trinta e nove no interior. O boletim aponta que três mil oitocentos e oitenta e seis pessoas com diagnóstico de covid-dezenove estão em isolamento social ou domiciliar. Outras vinte e quatro mil cento e doze pessoas já passaram pelo período de quarentena a catorze dias e se recuperaram da doença. E o vereador Raul Salim do Podemos de Maués morreu nessa segunda-feira aqui em Manaus. Ele se tratava do coronavírus covid-dezenove desde o início do mês, contaminado lá no município. Salim foi agressivamente atacado pelo vírus, principalmente nos rins e pulmões e foi transferido de Maués para a capital no dia seis de maio. Desde então, vinha lutando pela vida com os medicamentos contra o vírus e fazendo sessões diárias de hemodiálise. Polícia, polícia. Alberto Peregrini conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, mais uma vez falando sobre Itacoatiara, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, Itacoatiara que viveu uma tragédia aí nesse começo de semana, Paulo, quando o irresponsável, em alta velocidade, o Bruno Vinhote, provocou um acidente que resultou aí na morte dele e de mais três pessoas da mesma família. Isso aconteceu, Paulo Guerra, já no final da noite de domingo, já entrando para a madrugada de segunda-feira, onde esse camarada estava aí, o Vitor Vinhote, estava em alta velocidade, levantando a roda da moto em um pega, um racha, como queira, né, Paulo? E acabou atingindo essa família. Eles morreram na hora lá na cidade de Itacoatiara. O Major Carleomar, que é o comandante do policiamento lá de Itacoatiara, bem como o delegado Lázaro, já estão tomando todas as providências. E ontem, no cortejo, né, numa hora que foi sair o cortejo para o posterior sepultamento lá em Itacoatiara, muitos motoqueiros, muitas pessoas, esses caras que ficam fazendo graça lá, ficam andando com uma roda, foram fazer graça também durante o cortejo, infringindo todas as leis de trânsito, colocando a vida das pessoas em risco. Quando a polícia foi deslocada até o local e prendeu o Everton Ivan Gama, Everton Ivan Gama, de dezenove anos de idade, ele era um dos que estavam aí nessa situação de estar colocando a vida de todo mundo em risco, fazendo piruetas no meio da rua, no enterro do Vitor Vinhote. Outro que foi preso também, Peterson Ferreira de Souza, de dezoito anos de idade, Erisson da Silva Gomes, de vinte e dois anos, dos vinte e dois anos, Gustavo da Silva Lima, dezenove anos também foi preso, e o Leonardo da Silva Brito, também de dezoito anos, também foi preso. As motos estavam com sinais de adulteração e serão encaminhadas para Manaus para serem periciadas aqui no Detran de Manaus. A população de Itacoatiara aplaudiu muito, está satisfeita com a ação da polícia, ontem, o delegado Lázaro e seus agentes, e também do coronel Carliomar, que colocou a polícia na rua e tirou aí esses bandidos de circulação, daí do município de Itacoatiara. Foi um verdadeiro afronto às famílias, aos familiares das pessoas que morreram, e eles tentando mostrar força também, tentando dizer que a bandidagem lá, que as motos fazem o que querem, mas a equipe da polícia, tanto da civil quanto da militar, entrou em ação e tirou de circulação. Alô, alô, Itacoatiara! Peterson Ferraz de Souza, dezesseis anos, foi preso, e o Everton Ivan Gama da Silva também foi preso, Erisson da Silva Gomes também foi preso, Gustavo da Silva Lima, outro que foi preso, e o Leonardo da Silva Brinó, dezesseis anos, também foi preso pela equipe do coronel Carliomar e delegado Lázaro. Parabéns ao policiamento de Itacoatiara. Mas Paulo Guerra... Pelegrini, oi? Pelegrini, que é só pra lembrar aqui o pessoal da... que cuida dos semáforos de Manaus, que o semáforo da Avenida Tefé com a Maués continua em amarelo piscante, e o tráfego ali fica complicado. Com certeza, Paulo Guerra, ali aquela área que toma conta, é o gerente do Manaus Trans, o Carvalho, né? Que são divididos por zonas, naquela área ali, deve ser o Carvalho, já vou fazer contato agora, assim que terminar o nosso noticiário policial, pra que providências sejam tomadas em relação a isso. Às vezes, a grande maioria das vezes, quando apaga sinal em Manaus, é a falta de energia. Então vamos lá, Paulo Guerra, vamos dando continuidade? Vamos, Pelegrini. Então vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar, polícia civil na rua, e o resultado é a apreensão de drogas e armas em toda a cidade de Manaus. Muita gente, Paulo Guerra e ouvintes, sendo presa, vendendo droga. Às vezes, esse tipo de crime, de roubo e vender droga, o bandido se dá mal. E foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ontem, lá no bairro Praça Catorze. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Praça Catorze, o homem foi roubar, foi fazer assalto, já era acostumado a cometer vários crimes naquela área. A população o pegou, o amarrou, e começou a sessão de espancamento. Ele apanhava murros, chutes, socos, pontapéns e alguns bofetes. Era por volta de dez horas e trinta minutos da manhã, quando começou a sessão de peia. Ele apanhou até morrer. Isso aconteceu lá na rua Japurá, na área do bairro Praça Catorze. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil tirando bandidos de circulação. A polícia, Paulo Guerra e ouvintes, prenderam camarada que estuprou, estuprou uma jovem de dezenove anos. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na área do município de Alvarães, e ele, foi muito, foi muito comentado esse crime, rodou muito em redes sociais. Parabéns ao policiamento de Alvarães, de como ele conseguiu prender esse bandido. Ele convidou uma jovem, né, e pra ele tomar um lanche, aquela coisa, e acabou arrastando a jovem para o Matagal, e aí estuprou. Logo, a polícia foi comunicada, e conseguiu prender esse lixo humano, esse desgraçado. Tomara que ele venha ser preso aqui em Manaus. Ele tem dezenove anos, olha, rapaz, um novinho, vai ser uma festa quando chegar. esse lixo, esse estuprador, na penitenciária. Aí tem gente que fala, ah, meu Deus, olha, Pelegrino não fala assim, o estuprador tem família. Então, leva pra tua rede, desgraçado, pra te ver. O que é que vai acontecer? Eu acho até que ele gosta, o pessoal que defende estuprador, acho que no fim, eles gostam. E, com certeza, esse daí vai baixar a cadeia, e vai, sofrer como ele fez sofrer. Policiamento na área, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Moradores do município de Iranduba pedem socorro. Cadê a polícia na área do município de Iranduba? As comunidades como o Cacau Pereira, Xandira, e outras comunidades como o Lago do Limão, é muito difícil ver um carro da polícia passar nessas comunidades. E os moradores estão pedindo aí socorro, a Secretaria de Segurança, ao Coronel Ayrton Norte, para que desloque mais policiais lá pro município de Iranduba, que desloque viaturas, porque o policiamento lá, rapaz, o negócio não tá bom, não. O negócio tá feio, e quem tá tomando conta, quem tá fazendo graça, são os bandidos. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais ações da polícia, policiais da Quarta Cicó, reforçaram e muito o policiamento na área do bairro Nova Vitória, Zumbi dos Palmares, e também do Grande Vitória, através do nosso pedido, que chegou até o Sargento Moraes, que levou ao comando, a Polícia Militar está fazendo grande trabalho, está fazendo aquele policiamento ostensivo na área do bairro Grande Vitória. ontem à noite, passava pelo local e observava várias viaturas pelas ruas, inclusive a viatura do Sargento Moraes, com o qual conversamos. Grande trabalho, e com certeza vai afugentar os bandidos, e diminuir o grande número de assaltos, que vinha acontecendo na área do bairro Grande Vitória, e também no Conjunto Lula, rapaz, até no Conjunto Lula, outrora pacato, hoje, com certeza com muitos bandidos, conversava com Roberto Cuesta, e ele me dizia também que vai pra cima, lá na área do bairro, aliás, do Conjunto Lula, lá na área do Zumbi dos Palmares. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora, quem foi para a pedra, nas últimas horas na cidade, e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite, madrugada, tranquila na cidade, ninguém morreu por violência, ou seja, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na bala, ninguém morreu por paulada, isso na noite, madrugada, porque ontem, no começo da tarde, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um cadáver foi encontrado, na área do Conjunto Viver Melhor, ali na invasão do Buritizal, lá próximo ao campo do futebol, tinha o corpo de um homem, aparentando entre vinte e cinco e trinta anos, um homem gordo, forte, rapaz, o corpo estava ticado no teçado, estava ticado, foram dezenas de teçadadas, no corpo desse homem, as informações dão conta, de que, não se sabe ainda, a identidade do morto, nem tampouco, quem o matou, e por que o matou, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que tem o comando do delegado Paulo Martins, esteve com uma equipe no local, bem como o departamento de perícia técnica científica, já realizara naquele momento, os primeiros procedimentos de perícia no local e no corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, trinta e nove exames de corpo de delito, pense no plantão tranquilo, rapaz, nenhuma morte por violência, foi tudo tranquilo, na sede do Instituto Médico Legal. Mas, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma última informação, deu entrada, no final da tarde de ontem, no pronto-socorro Platão Araújo, um motorista, de transporte por aplicativo, ele se envolveu numa briga, Paulo Guerra, com o motorista de lotação, e tudo aconteceu assim. O ônibus, o micro-ônibus, na realidade do transporte alternativo, estava passando pela Avenida Grande Circular. O motorista, mora na Avenida Grande Circular. Quando passava na frente da casa dele, viu que saía, um carro de aplicativo, com a mulher dele dentro. Detalhe, saiu de dentro da garagem, saiu os dois, de dentro do ônibus mesmo, ele percebeu, que o cabelo da esposa estava molhado. Atrás, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele foi pra cima com o ônibus, trancou e chegou a bater o carro do motorista de aplicativo. Desceu com uma barra de ferro e agrediu violentamente o motorista do carro de transporte por aplicativo. Foram vários golpes. A mulher gritava, ele pegava umas pauladas, até que foi contido pela população, que não deixou ele matar o homem. logo depois ele discutia com a mulher e a mulher naquele mesmo momento disse a ele, eu não te quero mais, eu vou é ficar com ele e seguiu para o pronto-socorro Platão Araújo. O trânsito ficou completamente congestionado, parado na Avenida Grande Circular, por causa desse problema com triângulo amoroso. Para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. E vamos começar com aqui na concurso cinco mil duzentos e setenta e oito. As dezenas sorteadas foram zero seis, vinte e quatro, trinta e cinco, quarenta e oito e sessenta e três. Vou repeti-las. Zero seis, vinte e quatro, trinta e cinco, quarenta e oito e sessenta e três. Não houve ganhador. A quadra saiu para cinquenta e oito apostas, cada uma vai receber cinco mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos. O Terno vai pagar para quatro mil e setenta e oito apostadores, cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos, e o Duque, para oitenta e sete mil trezentos e quatorze, três reais e vinte e nove centavos. Repetindo os números, zero seis, vinte e quatro, trinta e cinco, quarenta e oito e sessenta e três. A lotofácil no concurso mil novecentos e setenta e um também acumulou. Com quatorze acertos, foram quatrocentos e dezesseis apostas, cada uma vai receber dois mil, oitenta e um reais e setenta e oito centavos. Neste concurso mil novecentos e setenta e um, as dezenas sorteadas foram zero um, zero três, zero seis, zero oito, zero nove, dez, treze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e três, e vinte e cinco. Anote aí, Valdir Correia, zero um, zero três, zero seis, zero oito, zero nove, dez, treze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e três, e vinte e cinco. Foi o concurso mil novecentos e setenta e um. Últimas notícias. Bovespa fecha em forte alta nesta segunda-feira e Bovespa subiu quatro vírgula vinte e cinco porcento a oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e três pontos. Dólar teve forte queda e fechou a cinco e quarenta e cinco. As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta terça-feira impulsionadas por expectativas renovadas de que surja um tratamento para o coronavírus. O apetite por risco na Ásia ganhou força após a empresa americana de biotecnologia Novavax anunciar ontem que vai começar o primeiro estudo em humanos de sua vacina experimental contra a covid-dezenove. A vacina é uma de pelo menos dez que estão atualmente sendo testadas ao redor do mundo. O índice acionário japonês Nikkei liderou os ganhos na região hoje com alta de dois vírgula vinte e cinco porcento. Na China continental, o Xangai composto subiu um vírgula zero um porcento. Quatro carros da Polícia Federal estão neste instante no Palácio Laranjeiras, residência opcional do governador do estado do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade. A investigação tem relação com possíveis fraudes nos hospitais de campanha do estado. A ação deste instante é comandada por agentes da Polícia Federal de Brasília. Quinze equipes estão em vários endereços, entre eles no Leblon, na zona sul e na rua Professor Valadares, no bairro do Grajaú, na zona norte, onde morava o governador antes de assumir o mandato. A Caixa Econômica Federal acredita hoje novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda, para quem recebeu a anterior até trinta de abril. Ao todo, o benefício será pago a sete vírgula seis milhões de trabalhadores, segundo o banco. Empréstimo bancário para socorrer setor elétrico será de quinze vírgula seis bilhões, diz a Anel. Dinheiro cobrirá buraco financeiro do setor devido a queda no consumo de energia e a alta na implência. O consumidor vai pagar o empréstimo por meio da conta de luz a partir do ano que vem. Seis horas e trinta e cinco minutos. Na dimplência do ensino superior privado em abril é setenta e dois por cento maior do que no mesmo mês do ano passado, aponta levantamento. A evasão teve aumento de trinta e dois vírgula cinco por cento no mesmo período, segundo dados do Instituto Semesp, que reúne as empresas mantenedoras do ensino superior. A balança comercial registra déficit de setecentos e um milhões na última semana. Na parcial de maio, porém, saldo é positivo em dois vírgula setecentos e oitenta e cinco bilhões de dólares. Acumulado no ano é de catorze vírgula quinhentos e oitenta e seis bilhões positivos. Números foram divulgados pelo Ministério da Economia. O grupo Latam e Rines pediu recuperação judicial nos Estados Unidos nesta terça-feira por causa da crise do novo coronavírus. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que anuncia reorganização para garantir sustentabilidade no longo prazo. Segundo a nota da empresa, a Argentina, Brasil e Paraguai não estão incluídos no processo de reorganização pelo capítulo onze. A entidade da Latam no Brasil está em discussão com o governo brasileiro sobre próximos passos de suporte financeiro às operações brasileiras. Líderes partidários na Câmara dos Deputados articulam a votação de uma proposta para ampliar o prazo e manter o valor do auxílio emergencial de seiscentos reais. O benefício é pago a autônomos, trabalhadores informais e famílias mais impactadas economicamente pela pandemia do coronavírus. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de hoje. Ele deu entrada em um hospital particular de Brasília com uma dor abdominal aguda. A previsão é de que um boletim médico do governador seja divulgado daqui a pouco às oito horas. A falta de segurança para seus jornalistas na saída do Palácio da Alvorada fez o Grupo Globo decidir que seus profissionais não mais farão plantão naquele lugar. Apoiadores do presidente Rei Bolsonaro, que são levados a ficar do lado a lado com jornalistas apenas com uma grade entre os dois grupos, têm insultado de forma cada vez mais agressiva os profissionais de imprensa de todos os veículos que estão ali trabalhando. Trata-se de um verdadeiro atentado contra o direito à informação. Como a animosidade dos militantes tem sido crescente e sem que haja providências por parte das autoridades para proteger os jornalistas, o vice-presidente de relações institucionais do Grupo Globo comunicou a decisão por carta ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os jornalistas do Grupo Globo encontrarão maneiras seguras de apurar e relatar o que se passa ali sem prejuízo do público. A visita inesperada de Jair Bolsonaro à sede da Procuradoria-Geral da República causou grande desconforto entre integrantes do Ministério Público Federal. A presença do presidente no mesmo dia em que soltou uma nota no qual disse esperar o arquivamento natural do inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal foi interpretada por procuradores como uma espécie de pressão indevida sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Caberá a Aras decidir se, com base nas informações do inquérito, denuncia Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O Senado aprovou nesta segunda-feira por setenta e três votos a favor e nenhum contra a proibição do corte de serviços públicos sem aviso prévio em fins de semana, feriados e as suas respectivas vésperas. A proposta vai à sanção presidencial. A empresa, a que quiser cortar o fornecimento, deverá comunicar o consumidor informando o dia e o horário em que isso acontecerá. A medida deve ocorrer obrigatoriamente em horário comercial. Caso isso não seja feito, a empresa será multada e o cliente não precisará pagar nenhuma taxa para o religamento. Seis horas e quarenta minutos em Manaus. Ao tomar posse, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, destacou nesta segunda-feira a importância da democracia e rebateu ataques contra o Supremo Tribunal Federal, alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O empresário Paulo Marinho será ouvido nesta terça-feira na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, decidiu impor sigilo no depoimento e ainda negou acesso do senador Flávio Bolsonaro e seus advogados a esse depoimento. Líderes partidários da Câmara dos Deputados articulam a votação de uma proposta para ampliar o prazo e manter o valor do auxílio emergencial de seiscentos reais e isso é aguardado com grande expectativa. O país com melhor desempenho no combate ao coronavírus na América do Sul faz um cerco à cidade uruguaia de Rivera, município vizinho de Santa do Santa Helena do Livramento, no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, na particular divisa entre os dois países, denominada Fronteira da Paz. O Uruguai soma-se ao Paraguai e a Colômbia, que já tinham blindado as suas fronteiras binacionais com o Brasil para conter a propagação da pandemia. A partir de hoje, duas novas barreiras de controle migratório e sanitário serão somadas às duas já existentes para cercar a cidade uruguaia de Rivera, tanto no Brasil quanto do resto do Uruguai. O Brasil tem sete vezes mais casos de coronavírus do que apontam as estatísticas oficiais, mostra a primeira etapa nacional de uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas. O levantamento foi realizado durante uma semana entre quatorze e vinte e um de maio para testar a presença da doença na população. E o número de casos de covid-dezenove no Brasil subiu para trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito e o de mortes chegou a vinte e três mil quatrocentos e setenta e três, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem. Nas últimas vinte e quatro horas foram confirmados onze mil seiscentos e oitenta e sete novos casos e oitocentos e sete mortes. A Organização Mundial de Saúde suspendeu nesta segunda-feira o uso da hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas de cem países. A suspensão temporária foi tomada até que a segurança da droga seja reavaliada, já que estudos recentes mostraram que ela não é eficaz contra a covid-dezenove e pode aumentar a taxa de mortalidade. A OMS diz que estão mantidos os demais testes dentro da iniciativa internacional batizada de solidariedade. Além do medicamento agora vetado, os pesquisadores ainda avaliam em pacientes o resultado de três tipos de antivirais e de um remédio usado para tratar esclerose múltipla. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde manterá indicação de cloroquina mesmo após OMS suspender seu uso. A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira um comunicado antecipando para quarta-feira o início de novas restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos. As restrições que constam em decreto assinado pelo presidente Donald Trump entram em vigor às vinte e três horas e cinquenta minutos de hoje, horário da costa leste americana, zero e cinquenta e nove, já da madrugada de quarta-feira em Brasília. Anteriormente, elas começariam na sexta-feira, dia vinte e nove. O presidente da Assembleia Nacional Francesa e seu colega alemão pediram nesta terça-feira a reabertura das fronteiras entre os países europeus o mais rápido possível após várias semanas de fechamento devido a pandemia de coronavírus. A França e a Alemanha devem trabalhar a favor da restauração imediata da livre circulação no espaço Shenzhen assim que as condições forem cumpridas, disseram Richard Ferrand e Wolfgang Schauber em comunicado conjunto acessado pela agência France Press. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que acusações são são livianas e pede respeito mútuo entre poderes. Folha de São Paulo visita a surpresa de Bolsonaro a Aras e visita no STF como novo ato de pressão do presidente. O estado de São Paulo, Estados Unidos antecipam restrições de viagens do Brasil em dois dias. Planalto Central, capital da República Correio Brasiliense. PF faz perícia em câmera ousada para filmar reunião ministerial de abril. O valor econômico, falta de segurança faz Grupo Globo deixar plantão no Alvorada. Estado de Minas, Moro não assinou exoneração de valeixo, mostra documento. Jornal do Comércio no Recife, Porto de Suape tem segundo navio em quarentena após tripulantes ser diagnosticado com coronavírus. Fortaleza Diário do Nordeste, OMS suspende ensaios com hidroxicloroquina após estudo apontar riscos de morte. Porto Alegre, zero hora. Advogado suspeito de usar atestado falso para soltura de cliente é preso em Porto Alegre. As edições impressas locais que chegam a nossa redação, Jornal do Comércio, varejo vê luz no fim do túnel. A crítica, queda histórica em homicídios na capital. O destaque de agora é que quatro carros da Polícia Federal estão no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade. A investigação tem relação com possíveis fraudes nos hospitais de campanha do Estado. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Belegrini com noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Apresentação Paulo Guerra. Apresentação Paulo Guerra.